Música Olá galera, como prometido Eu falei que ia fazer outros vídeos enquanto eu não consigo gravador Eu tenho, só que preciso de um bichinho Que faz o gravador funcionar E eu vou estar fazendo aqui Já fiz alguns vídeos, sabe que não é comigo É com turns of rocks Que é tipo uma tirada, para quem não sabe Nesse vídeo eu vou estar mostrando as armas que eu fiz Do que elas são feitas Dentro daqui Eu girei do jogo, que é o Shadowgun de Arizona Ela é feita com tic tac Com fita, é claro Gastei lá, acho que foi esse rolo, deixa eu fazer isso aqui Tudo de silicone, cano Chaveiro Cano de espirador de pó Aquelas corretas de chinela E uma lanterna velha Ficou assim Aí tem essa daqui Que eu fiz pequena Que eu tentei fazer uma moderação da Glock Que uma pessoa me ajudou muito Que foi o Gamer Lagado Lagar, é, eu acho que é assim Gamer Lagado Que ele me ajudou muito Peça, é Desgraças pra ele Porque ele me ajudou a fazer essa Que tem como Se tirar o carregamento Colocar E carregar Então, é isso aí Aí daqui Se fosse uma meia matadora Que eu também tirei do jogo do Shadowgun É, segura assim Tem E a famosa Magno Tentei fazer Que eu também tirei do Gamer Lagado Que só não tem como atirar, né Que eu teria que fazer a laxa Só que eu não consegui Essa E o reto Que eu tenho que fazer da cara 47 Só que em vez de Esse bichinho que eu realmente Ser pra trás Era pertenecido pra frente Só que aqui eu usei Aquela pistolinha de silicone Cano A ponta do rodo Fita E cano Um pedaço de caninho Só É isso galera E E vou estar trazendo outros vídeos Também com bidbols E com tiradas De Tão de Afluor E é isso Falou E tchau